Vamos conhecer agora a história da Heloísa. A Heloísa tem dois aninhos e meio e sofre de epilepsia. Depois de meses, a família dela conseguiu o direito de ter o home care por meio do SUS, do Sistema Único de Saúde. Só que tem um detalhe, o serviço não está sendo prestado da forma correta e a criança tem sofrido internações frequentes. Então, assim, o home care é exatamente para não precisar de internações, né? E esse serviço prestado pelo home care não está sendo aquele que deveria. A repórter Naiana Bricá foi até a casa da família da Heloísa para ver de perto a situação. Vem comigo aqui, Gerson. Balança aqui, ó, na tela do balanço. Viemos conhecer a Heloísa Radassa, uma bebê de apenas dois anos e sete meses. Ela é especial, nasceu com epilepsia. Por conta dessa doença, ela precisa ficar praticamente o tempo todo deitada e requer muitos cuidados. A gente está com a avó dela, a dona Dandré, que foi quem chamou a nossa equipe. Há nove meses, vocês passaram um bom período no hospital, com muita dificuldade, conseguiram uma home care para atendê-la em casa. Qual é o problema de vocês hoje em relação a essa prestação de serviços? Isso, corretamente. Nós ficamos nove meses no hospital e foi bem difícil para a gente conseguir a home care. Só que eu consegui depois que ela pegou o covid dentro do hospital. Ela estando dentro do hospital, a gente já estava de alto hospitalar, tinha dois meses, e nós estávamos aguardando a home care. Nós estávamos no isolamento do hospital Santa Casa, e eles precisavam dessa vaga lá do isolamento, e a gente não tinha como ir para outras alas do hospital, que era enfermaria e outras alas, pelo risco dela pegar o covid e pegar outras doenças. Aí, eu consegui a home care, só que quando eu consegui, infelizmente, ela já estava contaminada. Eu e ela nos contaminamos, três dias antes da home care sair, e infelizmente, ela foi para a UTI e eu vim para a minha casa. Aí, ela ficou vinte e nove dias lá na UTI de Santa Casa, conseguiu sair, graças a Deus. E aí, nisso, nós já saímos com a home care em casa. Aí, o que está acontecendo? No começo, eu conseguia resolver as necessidades dela, né, com a home care. Só que, ultimamente, eu não estou conseguindo. E aí, falta material. Agora, não está mais faltando material, mas, assim, ela está com problema de troca de bóton. Eu solicitei várias vezes junto à empresa, tentei conversar, tentei reunião com eles, sempre tentando resolver da melhor forma possível, só que eles não resolveram o problema. Eu tive que acionar outros órgãos para buscar os direitos dela, né? Quantos profissionais que se revezam hoje para cuidar dela? Era para ser quatro, mas não funciona dessa forma. Chegou, tem vezes que, antes, eles não conseguiam contratar as técnicas, tinha pessoas que ficavam aqui, praticamente, morando aqui, 36 horas. E aí, como você sabe que não funciona corretamente, né, uma pessoa que fica 36 horas não vai prestar o serviço de forma adequada para a criança. Além de ter epilepsia, a Heloísa também é alérgica. Então, a gente está até mantendo uma distância dela, tudo isso para preservar a saúde dela. Quais são os cuidados, vó, que ela requer diariamente? Ela precisa ser aspirada, assim, de forma rápida, porque ela passa mal, né, chegando, às vezes, até ser levada para o hospital. Ela ainda tem crises de epilepsia? Ela estava quase um ano sem crises. Desde que nós saímos do Hospital Santa Casa, ela veio sem crises. Só que eu acionei a imprensa e outros órgãos justamente por causa disso. Como eu falei para você, como eu estava tendo profissionais aqui em casa, trabalhando 36 horas, 24 horas, ela aconteceu de várias técnicas da administrar a medicação dela de forma errada. Duas vezes ela foi parar no hospital por conta disso, e uma vez não chegou de ir para o hospital. Segunda-feira passada, ela foi para o hospital por causa de uma medicação de forma errada, que foi administrada. Como ela é uma criança super secretiva, ela é aspirada muitas vezes ao dia, chegando ao ponto de eu solicitar para a empresa mais sonda de aspirar e luvas estéreos, e eles não mandarem. Ainda chegando, assim, a perguntar para mim o que eu estava fazendo com o material. Eu achei, assim, bem ridículo da parte da empresa, né? Aí, sabendo das necessidades dela, né? Aí eu peguei e simplesmente respondi educadamente, né? E solicitei mais, né? Aí, como eu vi que não estava dando certo, eu até comecei a pedir doações. Hoje, ela não vive só das medicações, dos materiais da home care, como eu também estou conseguindo bastante ajuda com outras mães que passam pelo que eu passo, né? E, graças a Deus, eu estou conseguindo bastante doação de gases, luvas, que a empresa não mandava de forma adequada. Uma situação bastante lamentável e preocupante. É preocupante, porque depois que ela começou, depois que ela foi ministrada de forma errada duas vezes a medicação nela, por uma técnica que ficava aqui 24 horas, eu solicitei imediatamente junto à empresa a troca dessa profissional. E eles não desligaram ela. Chegou ao ponto dela vir na minha casa e eu ter que mandá-la embora, porque não tinha como. Ela não estava apta a exercer as atividades de rotina com ela, que são 24 horas, né? Dava 8 horas, 10 horas da noite e a técnica estava desmaiada, dormindo. E eu que ficava cuidando dela. Aconteceu isso muitas vezes. E todas as vezes eu busquei uma solução junto à empresa. As imagens são do Edilson Paulo, com apoio técnico de Ronaldo, Nayana Bricá, para o Balanço Geral. Pois bem, por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou a nossa produção que a equipe técnica do serviço de home care já está tomando as providências para o devido atendimento da paciente, junto à empresa Help Vida, que é responsável pela prestação do serviço. Ainda de acordo com a nota, será agendada a nova visita do médico supervisor do setor de assistência domiciliar da Secretaria, na residência da paciente ainda neste mês. Sobre a troca do bóton, né? A Secretaria informou que o procedimento foi realizado pela empresa em 8 de janeiro agora deste ano.